Música Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Acha que eu não tô ligado, mas eu sei da tua fama Tu dá uma de santinha na favela, tu é piranha Vem com o jadá, vem com o jadá, vem Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Ela desce, que desce, a família não acredita Que a menina que era santa, que era, que era, que era santa Hoje em dia tá perdido Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Tá, porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Acha que eu não tô ligado, mas eu sei da tua fama Tu dá uma de santinha na favela Tu é piranha Vem com o G, vem com o G, vem com o G, W, hein Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Ela desce, que desce, a família não acredita Que a menina que era santa Que era, se era, se era santa Hoje em dia tá perdido Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Enlouqueceu, fudeu, já era A filha da mamãe é piranha na favela Acessa já, que tu vai ver Murila ZV do Fonte do Funk SP Murila ZV do Fonte do Funk SP Tamo junto, original Subtitula do Fonte do Kar Obrigado.